O que é a pandemia de coronavírus? Ontem a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia de coronavírus. Demorou muito para tomar essa atitude. Ela deveria ter elevado o estado da contaminação pelo novo coronavírus há pelo menos um mês atrás, porque a mudança de classificação não está relacionada à gravidade da doença, mas à sua rápida disseminação por todo o mundo. E isso já estava acontecendo há algum tempo atrás. O fato da OMS ter declarado a pandemia não vai mudar as ações preventivas e de acompanhamento de casos que já estão sendo feitas pelo Ministério da Saúde. É hora da gente se informar sobre a doença e algumas ações para evitar uma contaminação, mas sem pânico, não há necessidade disso. Já foi noticiado que pessoas idosas são mais vulneráveis à doença. Eu conversei com alguns médicos e eles me explicaram o porquê. Um deles me disse que ainda não está muito ligado a essa questão dos protocolos de coronavírus, porque, na verdade, não há um tratamento para isso. O que o deixou mais estarrecido foi o fato da OMS não ter declarado a pandemia antes, porque só a zona gelada do planeta é que não apresentou casos de contaminação por esse novo vírus. Ele acredita que tentaram segurar a informação o máximo possível por questões econômicas e para evitar o pânico. Mas a pandemia era inevitável e os idosos que já apresentam problemas de saúde ficam muito mais vulneráveis. Um outro médico amigo meu, que é geriatra, disse que a única razão pela qual você tem que ter mais atenção com os idosos é pelo fato de terem uma imunidade já questionável e também por apresentarem alguns problemas que são comuns a partir de uma determinada idade, como o diabetes, a hipertensão, doenças respiratórias, problemas hepáticos ou renais. E aí a doença viral, nesses casos, se torna bastante complexa. Nesse segmento de idosos, dependendo da situação em que se encontram, alguns terão maior sofrimento, podendo até mesmo morrer, não por causa exclusiva do coronavírus, mas sim pela sua debilitação. Mas isso não é diferente quando o idoso é contaminado por outros vírus, como, por exemplo, o vírus da influenza, do resfriado comum. Se não houver um cuidado, existe a chance de, em paralelo, pelo enfraquecimento que o vírus causa, de surgir uma infecção bacteriana que vai ter que ser tratada com antibióticos. E aí as coisas começam a se complicar. Não há registro até agora de morte de gente jovem por coronavírus em nenhum local do planeta. O pânico não vai levar a gente a lugar nenhum. Vamos acompanhar as notícias e seguir as orientações das autoridades de saúde. É a única coisa que a gente pode fazer no momento. Não se esqueça de lavar as mãos com frequência bem acima da habitual. Isso já vai ajudar muito. Daqui a pouco eu volto para falar sobre a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro ontem pelo Congresso. Até já. Legenda Adriana Zanotto